Fala galera, boa noite, quem que fala aqui é o Renan Ah, essa aqui é uma gravação longplay de Dark Souls Ah, desculpem Tô meio gripado e tal, mas... Fazer o que? Ah, vamo lá Primeiro invapusão Vamo tentar, matar o mais rápido possível Foi... Ah, vapuça Obrigado meu amigo Então, como eu dizia Isso aqui é uma longplay de Dark Souls E eu vou tentar conseguir o máximo de humanidade possível Ou pelo menos chegar até 10 humanidades Ah... Porra, a fogueira não tá liberando, caralho Enfim É... Vou tentar chegar o mais rápido possível Matar o mais rápido possível Dar aquela farmada gostosa aqui Ó... Tá chegando nego Vai vindo, vai vindo, vai vindo Então... Ah... Essa aqui é uma forma rápida de dar uma farmada aqui em Dark Souls Durante o PvP Vai vindo, vai vindo, caralho Ah, vai... Ah, vai... Um espírito da Vigência Ah... Deve ser um conselheiro e tudo Vigência Foi... Ah... Babai, tá ali Vindo Bom, gente Desculpa se meu ódio estiver um pouco baixo Mas é porque... Enfim Já passaram da meia noite E... Fazer barulho... Não é uma opção A pesquisa precisa de um mínimo de barulho aqui Ah... Não liberou ainda a caceta da... Da tocha aqui, caralho Tocha Bom, faz Ai Vamos salvar e esperar mais queijo Ah, tá aqui É... Pra não gastar tanto Com o PvP também Bem cheio É... Basta que eu tente invadir alguém E você automaticamente invade por algum espírito da vingança Já que eu nem tomo a convenante do espírito da vingança Eu tomo a convenante do... Path of Dragon Ou Caminho do Dragão Enfim, a convenante do dragão... Celestial... Primordial Sei lá, não sei como é que chama Aquele que você pode cortar a cauda e ganha... A arma dele Lá em Ashwake Então vamos ver Você... Ah, esse cara me matou Eu falo Morre, tinha salo Esse cara me matou ainda a pouco, cara Sacana Enfim... É... Então... Vai ser só isso A Gameplay Eu vou tentar gravar aqui Pelo menos uns... Uns oito minutos Não sei Espero que... Seja... Espero que eu não morra também Em oito minutos Mas mesmo se eu morrer Eu vou deixar gravado aqui Não me importo com isso Um... 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 Caralho... Eu tô errando tudo aqui Tô nervoso, cara Tô muito nervoso É... Um... 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 Sete humanidades, oito humanidades. Vamos ver quem mais. Ó, nem preciso usar o Orbiter. Os VPs tá cheios hoje, cara. Geralmente, em sala de meia-noite, o PVP fica bem lotadinho, então... Fica bem fácil encontrar uma sala e invadir um player. Eu, particularmente, não consigo invadir ninguém. Eu acabo sendo invadido aí por outros players. Scatling on. Nossa, mano. O cara tem muito HP. Meu Deus do céu. Dois mil, alguma coisa de HP. Acho que foi. Foi uma luta honravel. Honorável. Sei lá. Não sei como é que fala. Enfim, geralmente, depois da meia-noite, o PVP fica cheio, independente do dia que você joga. Eu vou jogando... Sei lá. Hoje é uma quinta-feira. Quem, em sã consciência, joga em quinta-feira, assim? Não, e interessante que é o Dark Souls 1 ainda, né, cara? Muita gente ainda joga Dark Souls 1. O que é mais legal de saber. Mesmo tendo dois aí, totalmente cheios de PVP, e tendo Dark Souls 3 lançando agora. A gente vê mais um. É este aqui. De novo o Anacord. Igual o Anacord, assim, mais. Oh, caralho. Oh, caralho, buceta. Porra. Ah, caralho. Ah, caralho. Porra. Ah, caralho. Porra. Ah, caralho. Porra. Eu fiz merda mesmo, macho. Não foi uma merda tão grande, assim. Esse Anacord deve ser a quinta vez que ele me invade. Enfim, esse é um dos melhores lugares pra fazer PVP. Ahn... Alalice, Tall Ship. Alacile, Alalice. Também não sei como falar. É um dos melhores lugares, cara. Fora a própria floresta, né, da... Alvina. Ahn... Aquela ponte lá do... Aqui tem o Dragão Drake vermelho. Mais um dragão, esperto da vingança. Ahn... Vamos ver o que eu ia fazer... Ahn... Desculpa, meu amigo, se você usar alguma magia, mas... Né? Aqui não permitiu as magias. Bom, galera. É isso. Cheguei a dez humanidades. E eu vou finalizando por aqui. Ahn... Um abraço pra vocês. Boa noite. Espero que tenham gostado e tal. Não tem muita... Sei lá... Emoção, mas... É isso. Vou continuar por aqui. Valeu, galera. Falou!